Hoje, ah, esse programa vai estar o melhor dos melhores da tarde, sabe por quê? Porque hoje, Fernando Carneiro tá pilotando o nosso fogão e pensa num homem que só faz comida maravilhosa, ao cubo. É Fernando Carneiro, o vampiro brasileiro. Ah, meu Deus do céu. De vampiro, é um mineiro brasileiro. Mas eu queria dizer que Fernando é meu tio, o pai de baixo. Não é seu tio nada. É, sim. Que manetinho. Olha, ele não tem nem barriga, olha você. Não, mas tem que ser enchimento. Que manetinho? O ricota fresca que mandou usar. Tá doendo, a barriga é fuxiça. Gente, ó, hoje, Fernando trouxe pra gente uma galinhada, mas feita daquela forma como as avós a gente fazia, né? E com a safrão da terra, o nosso safrão brasileiro. Gente, e é a galinhada, viu? E é tão fácil fazer galinhada. Mas eu não conheço isso aqui que hoje também o Fernando trouxe. Nós vamos fazer um creme de cumaru. É. Cumaru? É uma semente do Amazonas. Mas que parece... Olha isso. Parece baunilha. Na verdade é uma baunilha. Olha isso aqui. Vamos pegar só um pouquinho pra vocês verem. Eu vou ficar bem de pertinho, olhando. A delicinha desse arroz docinho. Ai, que delícia, Kátia. Olha isso. Ai, que lindo. Olha que não é aquele arroz doce grudento, ó. Tá sujo aqui, ó. Faz mal, eu me limpo depois. Vou lavar a colher. Isso deu muito mal. Minimo, isso é muito bom. Não é bom isso? E essa baunilha dá um sabor diferente, não fica amargo. Eu falo que é o creme bruyé mineiro. Ai, sei que chique. Ô, tio. Tio, é o farro de baunilha? É, não é a baunilha, tem o aroma do baunilha. Ah, deixa eu ver. Olha, tem o aroma do baunilha, mas não é baunilha. Ih, que delícia, de baunilha. É, só pra você provar. Mas é caro, amiga, isso aí. É caro? Que delícia. Caro? É mesmo. Lá da Amazonas. Mas dura bastante, não dura? Ó. Nossa. Ó, que delícia. Obrigado, Kátia, adorei. Nossa. Muito bom. Quero comer inteiro agora. Muito bom. Esse é açuquinha queimado. Gente. Maravilhoso. Você tá pôs pra ele ouvir? Eu ouvi um futebol, parece. O que que era? Eu não sei o que era. É pra ver que ele parece comigo mesmo. Ah, parece nada. Não acabou. Não dá pra você dar o ouvido pra ele, Fernando. Isso aí não vale nada. Ele deu literalmente um ouvido. Foi mesmo. Ó, você nem provou. É maravilhoso. Você perdeu. É delicioso. E eu não tenho nem prato hoje. Não tem, porque você não vai comer. Que horror. Vai aqui, apanha aqui de novo. É aqui, ó. Aperta. É quem tá aqui no timer. Ah, tá no timer. Vamos desligar. Agora vem aqui. Vamos desligar aqui. Agora a gente liga aqui. O tio Fê tá acostumado com fogão a lenha. É lógico. É, por sinal. Fogão a lenha. Fogão que as bocas, assim, de seis bocas, que você põe lá em dez, cinco minutos, você faz o que quiser. Fogão outro dia na casa. Não, eu não tinha micro-ônibus. Mas agora você já tem, né? Agora eu tenho micro-ônibus. Você tem que saber os pratos que ele faz. Ele é um bomzinho. Ele é um longo. Ó, primeira galinhada. Nós vamos usar 300 gramas de peito de frango desfiado, 100 gramas de cenoura picada em cubinhos, 100 gramas de vagem picada também em cubinhos, 100 gramas de cebola em cubinhos. Olha isso aqui, o alho. Olha, que delícia. Este que é o segredo do chefe. Você já deixa ele assim, né? O alho com o alho. Pode já fazer um frango. Nossa, isso aqui foi maravilhoso. Olha isso. Fica concentrado, né? Uma. Ai, que delícia. Olha, duas. Três. Três. O cheiro vai dominar o ambiente. São três colheres de sopa de alho batido com o alho. Peraí, deixa eu só passar os ingredientes. Deixa eu pôr pra não queimar. Ah, pode pôr pra não queimar. Não queimar. Pode pôr. Isso aqui é pra todos os estúdios. Vai. Pra dar a pena, vai sentir. Já arranca dessa ansiedade. Aquece. Agora, meio maço de cheiro verde. Quatro xícaras de água quente. Uma colher de sobremesa de sal. Pimenta do reino e açafrão. Duas xícaras de chá de arroz cozido. Meia xícara de azeite. Uma xícara de chá de queijo ralado. E uma xícara de chá de ervilha. Isso. Só um minutinho que eu já volto com a receita. O que você fez no franguinho? Agora, o segredo aqui da gaminhada é esse aqui, ó. Mas você já assou? Esse frango já assado, cozido. E já veio semi-pronto. Ah, então em casa eu aço ou cozinho? O frango normal. Ah, tá. Você tempera, frita o frango frito, normal. Frango frito. Aí eu desfio, coxa, contra coxa, que dá mais sabor. É mais gostoso, né? Do que o peito. Tem gente que gosta do peito, mas o peito fica sequinho. Eu gosto assim. Você dá o peito. E agora, ó. Cacá, eu gosto do peito. Ó, açafrão. É uma colherzinha de sobremesa, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Isso aqui é uma colherzinha de... Esse que dá o fundo panela, ó. E esse pegadinho é que dá sabor depois, né? Olha aí, esse que dá o sabor, né? Já tá mesmo, já? Já tá mesmo. Eu amo filé de sobrecoxa. Agora vende no mercado desossado com a pele que é saborosa. Por que você tá gritando se a gente escuta? Porque a Cacá tá falando nos meus ouvidos. Não tô falando nada. Cacá. Cacá, eu vou pôr a cebola. Miro. Agora a cebola picadinha. Olha a cebola, que delícia. Ó, já tá o cheiro, né? Deixa eu ver. Olha o cheiro. Cheirinho gostoso. Só poupar um pouquinho de alho. Chega mais um pouquinho de alho. Só pra dar um... Esse alho, você bate alho... É o alho com óleo. Eu não ponho sal, por quê? As pessoas têm mania de colocar sal. O sal é bom, você põe, que você sabe o que você tá colocando. Porque as pessoas têm mania de colocar sal no alho, não é que vai colocar... Aí vai, eu vou comer um pouquinho de sal, fica salgado, não sabe por quê. Fica o dobro de sal, né? O dobro de sal. É. Aqui os legumes. Cenoura. Eu sempre cenoura. Cubinhos. Cubinhos também. Não precisa cozinhar antes mesmo, é direto, né? A vagem e cubinhos, que dá um... Nossa, a vagem é ótima. E a ervilha, por último, que ela desmancha. A ervilha fresca, né? E a ervilha fresca. Se não for em cubinho, for em redondinho, dá erro na sua receita? Não, senhor. Mas fica muito grande. Fica grande. Aí fica trabalho, parece que de gente preguiçosa. Olha, aqui nós estamos fazendo com arroz pré-cozido. Mas se você quiser fazer com arroz... Cru? Cru. Também pode. A ervilha fresca demora lá um pouquinho, mas como nós estamos aqui na... Mas você sabe o que fazer com arroz assim pronto é bom também? Também é. Aí se deixa mais al dente. Até porque dá pra usar a sobra, né? Não tem pressa não, você pode devagar, viu? Tá bom, não sei. Aqui nós temos tempo. Por isso que eu queria fazer o... Ah, a gente vai fazer o arroz doce também. Mas tudo bem, fazer com o arroz. Então agora... Faz, né? É. Ele é mineiro, mas ele é amigo do Papa Léguas. Por isso que ele é mais sensível. Não é, sabe? Porque é Fernando conhece o tempo de televisão. Ah! Fernando, ó. Vacinado, crembado. A Cátia ficava me segurando devagar, ficava me puxando, né? É que faz tempo que eu não encontrei, porque a gente tinha código. Tinha código, fazia assim, que eu parava. Então ela tá dando código agora, né? E aí quando eu fazia assim no ombro dele... Já poderia continuar. É mais rápido, entendeu? É, mais rápido. Nós trabalhamos juntos na tupi. Que tupi! É, olha isso. Ai, ai, Miro. Que beleza, não. Faz de conta em coisa. Ai, 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 ai. A gente absorve algumas coisas. Ai, Senhor. É porque ele ia assistir, né? Agora esse franquista cheirou. Ó, o sal. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha, porque o alho já substituiu o sal. É, isso já fez o alho. Então, quer dizer, quanto mais você usa isso, você substitui o sal. É porque o tempero... O tempero. Que é imprescindível, né? Que é o sal. Ah! O que que é isso? Ah, o chefe tem que fazer um caldo, né? Ah, o caldo de legumes. Não, eu fiz caldo de frango na hora que eu tava cozinhando frango. Ah, que bonito esse caldo de frango. Agora o chefe. Agora o chefe. Ah, ai. Esse que dá o sabor. Caldo natural mesmo. Esse é caldo de galinha mesmo. Caldo de galinha mesmo. Se quiser botar um milhozinho, pode também, né? Ah, não, eu não gosto. Eu gosto da minha galinha. Eu também. É muito... Muita coisa, né? Não, eu entendo. Era a pergunta dela? Era a minha pergunta, você podia tirar a ervilha e colocar o milho. Olha lá, as galinhas cantando, tá vendo? É. Põe milho que minhas galinhas no que tal. Milho tem aqui, você não tá vendo? É que tá na carne da galinha que já comeu o milho. Por causa da galinha, tu bota ela na esteira e o suor dela vira o caos da galinha. Ai, ai, ai. Não, não. Nossa, hoje tá... É assim, só que você faz, deixa a galinha lá e você fica esperando que você me conta o que acontece. Tá bom. Mais fácil, né? Aqui você deixa... Agora, 10 minutos já tá... Pra cozinhar. Pra cozinhar. Eu posso provar o caldinho? Pode, deixa eu ver. Cadê a colher que tem aí, né? Cadê a colher aqui? Deixa eu ver. Menino, que delícia. Eu vou pôr um pedaço dessa carne. Eu gosto de carne do frango, a parte escura. Então, fica mais saboroso. Olha. Será que ficou gostoso? Os legumes tá tudo sem sal. Então, agora os legumes... Vamos pegar o sal. Vamos pegar o tempero do... Dessas... Delícia. Tem, né? Olha isso. Ó. Vamos deixar cozinhar agora. Vamos deixar isso. E pode. Ah, eu gosto quente e gosto gelado. Eu também. A gente come dos dois jeitos. Eu gosto de mono também. Eu gosto de quente. Eu também gosto de mono. De qualquer jeito, né? A gente gosta do que tem na mão. Mas esse creme, você acredita que ele fica gostoso quente também? É, então. Eu sou gelado, mas eu como ele quente e acho maravilhoso. Eu gosto dele quente. Ah, põe os pratinhos aí. A gente serve na mesa. Ai, Cátia, esse creme, eu estou fazendo ele toda terça, quarta-feira, no buffet do Consulado Menino. Ah, tem esse creme lá no buffet? Toda terça e quarta-feira eu estou fazendo, vai ser um sucesso. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Mas também. Onde o Consulado Menino? Na Cônigo Copinheiros. Ah, bom. Na esquina Copinheiros. Já fui. Já foi? Já. É muito bom. Gente, olha. Olha a delicinha que eu já fiz. Você está lá para eu servir vocês todos? Você servir? Você servir. Está com medo? Vai tomar ele a comida. Alguma coisa aqui. Será que ele vai servir uma colher de chá para cada um e o resto da panela para ele? Essa colher aqui é o que ele vai servir. Eu estou bem vendo isso. Alguma ele está planejando, de graça que não vai sair. Vai explodir alguma coisa aqui, hein? Não, vai não. Eu sabia que ele ia soar. Ô, amigo, não atormenta o Fernando. Ó, o azeite. Por último, o azeite, Cátia. Azeitinho, ó. Um das oliveiras. Azeite, oliva e esta virgem. Também que o Fernando é concentrado, né? Porque senão... É, ele já está acostumado. Olha a delicinha. Um queijinho. Isso aqui é um que consumou o solmineiro. Nossa, é um efeito total. Eu adoro o queijinho parmesão em cima. Eu também. E esse coentro também. E esse queijo especial para a dona Cátia. Olha isso. Senta lá, chefe. Você vai servir a gente mesmo? Sim, mas acho que eu fiz com a mão errada. É, você vai cuidar do meu lado, chefe. Aqui, do lado da Cátia. Você precisa pegar uma colher grande para você servir. Essa está na panela. Panela. Trazer panela. Panela. Panela, velho. Gente, ficou demais, seguindo. Ficou lindo, né? Nossa, está muito bonito. Ficou mais bonito que este. E aquele molhinho aqui embaixo, aquele... Com licença. Miro, você vai servir rapidinho, né? Fala que podia ficar mais tempo a cauda. Nossa, do fogo. Do fogo, né? Aí, como que está a televisão. Eu gosto de cada um também. Não, eu gosto de uma, mas depois ele fica legal. Mas é legal? Amiga, olha o cheiro que está aqui nesse sódio. Bota legal. Não é? Dá, né? Uma mistura de... Vou botar um queijinho, né? Para você. Olha lá, para cá, ele vai caprichar. Fica olhando, dá mais um pedaço de frango. Ele tem juízo, esse rapaz. Tem dois pedaços de frango. Olha lá. Olha. E olha o meu. O chefe, eu não vou servir, que ele come todo dia. Põe o cheiro que vai servir. Tá bom, chefe. Obrigado. Eu prefiro o arroz que o frango. Você prefere arroz? Não, mais arroz. Eu vou tirar o frango. Isso, mais arroz. Tem jogo do frango? Mas eu também gosto mais de arroz. Eu gosto mais do arroz que do frango. O incenso, o resto é meu, né? Posso comer direto na travessa. Nossa. Na travessa é feio. Ai, vamos comer? Você já está com isso. Ai, gente, galinhada. Olha esse queijinho. Ave Maria. Muito saborosa. Eu não sei, não comi ainda. Dá pra ser um risoto, uma galinhada risoto, né? Galinhada risoto. Isso mesmo. Parece que é mentira, mas já comi galinhada meio sem sabor. Você acredita? É muito saborosa. Nem água quente, né? Gente, ó. Mas tem um diferencial, o caldo de frango. Você está cozinhando frango que é caldo que a pessoa joga fora. Você reaproveita, né? Vocês querem uma carta de vinho? Não, obrigada. A gente não bebe. Um refrigerantezinho. Não? Obrigado. É, quero ver ele arrumar agora. Eu sei que na nossa geladeira não tem hoje. Não tem. Flora, pega um refrigerantezinho pra ele. Você está muito saudável. O olhar dela está ficando parecido com a da Kátia. A vagem, a gente está ficando irmãs. A vagem é crocantezinha, não cozinha demais. Deixa eu ver. É tudo muito bom. Eu já comi também, que nem o Aron gaminhada. Está tudo funcionando. Está no ponto, não? É. Você arrasou muito. Tem um, mas que não tem um gosto tão bom assim. Meu Deus.